Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui com a minha mãe Mais uma vez, galerinha, tudo bom? Pra gente fazer um vídeo muito legal e que vocês pedem muito aqui no canal E que a gente já fez, vocês amaram, tá? Quem se manda nos cards? E nós fizemos o do Tadinho e o do... Da Noninho! E agora, o que a produção aprontou, Dudinha? Gente, da primeira vez foi o Tadinho Da segunda, ele já evoluiu E agora o papi evoluiu mil vezes! Cara, slime dentro do ovo! Gente, isso deve estar demais, eu estou louca pra quebrar esses ovos Mas pera aí! Ó, a minha slime, agora é só mexer Papai, tem ovo bom aqui junto? Será que vai ter um ovo aqui? O ovo dentro é nosso slime! Vai dar assim, ó, cola e tal, tudo Ai meu Deus! É igual que o ovo é gosmentinho Acho que ele vai dar uma liga na slime, né? Vai, vai, vai! Só a gema que não vai ficar muito bonito, né? E vai ficar fedorento, ovo fede, ovo cru Ah, e se vocês querem o meu pai pra fazer slime comigo Comenta aí embaixo nos comentários Hashtag quero papai pra fazer slime Então se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais aqui no canal Já vai deixando seu like E muitos likes, galerinha Porque a gente merece muitos likes nesse tipo de vídeo Que o papai tá cada vez se superando mais Agora o slime dentro do ovo Tum! Tá muito legal isso E também, galerinha, e não se esqueça de se inscrever É só clicar no botãozinho escrito inscrever-se Que você já vai estar inscrito e vai se tornar uma abelhinha e zangão Isso pra gente chegar a hashtag 2 milhões de abelhinhas e zangões Vem, vem, vem ser uma abelhinha e zangão Vem fazer parte da família Ferrão Dudinho, vamos dar um tempinho pra eles se inscreverem? Vamos! Então... 5! 5 dinhas pra vocês se inscreverem aqui no canal E deixar aquele like no vídeo, hein, galerinha? Sim! Então vamos fazer a dancinha igual o Lucas Rangel Vamos? Vamos! Libera a energia, tô chegando nessa brincadeira Hoje é dia de alegria e diversão Eu sou a Dudinha, convocando a galerinha inteira Hoje é dia de abelhinha e zangão Ih! Se inscreveu? Ah! Já deixou aquele like também, né? Então agora bora pro vídeo Então você já é uma abelhinha e zangão Isso! Vamos pro vídeo do dia que eu tô louca pra vocês, tá? Vamos lá! Então, galerinha, o papai agora vai misturar tudo aqui Porque a gente tem ovo com material de slime E ovos com ovos dentro Com ovos dentro? Gente, aqui tem o ovo Se a gente quebrar tem mais o ovo Tá Mentira Gente, a gente... Ah, Dudinha, você me entendeu Um ovo normal Quando a gente quebrar vai sair clara e gema Tá bom? Tá bom! Então tá! Gente, o papai já embaralhou os ovos E agora vamos... Ó, não põe a mão não, hein? Eu vi você colocar na mão Ah, ela colocou Meu Deus Ah, fico nervosa Ó, quero ganhar Então eu me vi o susto Eu daqui atrás da câmera também Então vai lá Começa você com o que é muito boazinho Não, gente... Sempre deixa você ganhar Não, eu sempre começo Você começar Uhul, ela torce pra mim Então, eu sempre começo Mamãe, no que eu começo Então você começa Eu começo? Então eu vou pegar logo esse que você mexeu com a mão Não, vou pegar não Não, vou com os olhos fechados Os olhos fechados, os olhos fechados E esse Esse, ó A dança do ovo A dança do ovo A dança do ovo Nossa, esse ovo é amarelo Essa galinha não tomava banho, não Olha que ovo amarelo Tem um ovo grandão Ovo achatadinho Ovo pequenininho Ovo gordinho Mas esse aqui é da galinha suja A galinha que não gosta de tomar banho Quem não gosta de tomar banho Põe aqui embaixo nos comentários A Duda não gosta muito não Mas eu tomo E depois não quero sair Lógico que ela toma todos os dias Mas eu tenho que ficar assim Sua mãe também faz isso Ô, Duda Vai tomar banho Aí depois que eu entro no banho Como você fala Já vou, mãe Aí depois que eu entro no banho Aí eu fico assim Duda, sai desse banheiro Duda, tá gastonado Aí como é que você fala Já vou, mãe Então vamos lá que eu quero saber Ai meu Deus Gente, olha o ovo Olha como o papai tá se superando O ovo Como é que ele colocou o material de slime Eu quero ver a gente abrir Ele fez magia Ele fez assim, ó Eu quero ver a gente abrir todos os ovos Todo o teu ovo dentro Porque ele enganou a gente Ele fez assim, ó Será que o papai Pegou a cola Tá Comprou uma galinha que faz slime? Gente, eu quero essa galinha Será que o papai vende da milha pra galinha e da cola? E a galinha põe ovo com slime? Eu acho que ela não come cola, não Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Ai meu Deus Que nervoso Gema Ih, deixa eu botar aqui Crab 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 o ovo Crab o ovo Crab o ovo Ai, o meu ovo tem gema Cadê? Cadê? Olha É cola amarela Ah não Agora a mamãe vai ter a geminha Gente, o meu ovo tem gema De verdade Ah não Agora a mamãe vai ter a geminha Gente, pega aquele negocinho ali pra gente colocar ovo pra produção, por favor Eu gostei Comecei com cola Comecei com cola amarela A gente sempre começa com cola Comecei com cola amarela Dudinha, você, sua vez A minha mãe foi no ovinho da galinha suja Eu vou no ovinho da galinha magrinha e chicada Galinha comprida Então vai na galinha comprida Mas gente, ela era magra e comprida Esse ovo aí é da galinha magra comprida mesmo Vai lá, Dudinha E a Dudinha vai de lateral Ai, ai Uuuuuh Nossa Caramba, que legal, Duda Eu quebrei um ovo, você não quebrou um ovo Eu quebrei, eu quebrei na pontinha porque eu sou mais delicada Dessa vez, gente, você sempre, é Eu sempre misturo, dessa vez eu não vou misturar Mentira de ovo não Então sou eu, sou eu, sou eu Mãe, mãe, sente o cheiro Vou lá, eu Vai, vai, pode Pode Vamos energizar os ovos Vai nesse Essa da galinha qual? Da galinha gordinha? A galinha, não Galinha normal É essa É a galinha normal Então, ó Crepa o ovo Ai Um, dois Crevoso Três e Nunca quebrar Quebra o ovo Parece que eu não sou dona de casa, que eu não sei quebrar o ovo Corante Verde Que expressão, é o que é a tinta verde? É, só pode ser porque tá muito grosso Galerita Verde e amarelo, Brasil Brasil, Brasil, Brasil Olha, como eu sou gulosa em tudo Eu vou catar aqui também Porque isso me pertence Olha, galerinha Isso me pertence Olha como o ovo tá cheio de tinta aqui dentro Mas é meu Gente, na hora que a gente pegou Nem apareceu que tava verde Tipo, tava totalmente limpinho Tá tudo, todas as cores Certinho Papai tá ficando gênio nisso Dudinha, sua vez Galerinha, então Agora é minha vez de escolher o ovo Energizando, energizando, Dudu Não, vou descer Não pode ficar pegando e largando não, hein Que galinha é essa? A galinha normal Ai, Jesus É a galinha da Dudinha Quebra de ladinho, Duda Vou quebrar assim, ó Que fraca Ai Fraca Ai, caiu Caiu o negócio na sua Salmão com azul claro Ai, Jesus Ela vai quebrar a casca do ovo toda Como a minha mãe sempre fala Isto me pertence E isto também Então isto é meu Isso vai ficar com casca de ovo Vai ficar uma slime crocante Quer também? Não! Obrigada Não, muito obrigada Minha vez Vou nesse que tá sozinho Tadinho Ai Ai, Jesus Vou aqui de lado Um Dois Três E Que nervoso Quebrou? Aaaaaaah Cola Glitter Aaaaaah Ai Vai ficar assim no meu slime Caramba Ai, lindo Olha que show Nossa, ficou muito lindo Meu mãe Não Não estraga Isto me Isto lá Lá pertence Não Não Aqui Eu cato tudo Porque tudo me pertence Tudo lhe pertence Aqui Ai Vamos lá Mãe Eu quero quebrar o meu Nossa Tomara que meu bem Alguma coisa boa Amei Boa Vai Dudinha Vai Dudinha Vai Dudinha Gente, a minha cola grita é linda Eu quero este ovo aqui Que tá tipo uma fileirinha Vou fazer meu bolo, gente Pra gente fazer o meu bolo A gente precisa de cola azul De cola salmão E de um ovo Aaaaaaah Cola branca Minha islaminha vai ser gigante Tum-tim-tim Tum-tum-tim Gigante Cara, ela é muito Sortuda Ela sempre leva todas as colas Os slimes Os slimes dela Sempre fica enorme Tum-tim-tim-tim Tum-tim-tim-tim Tum-tim-tim Tum-tim-tim Pra que essa dança, menina? Também não sei Tudo me pertence Então vamos A casquinha também te pertence Joga aí dentro Então, galerinha Minha vez Vou pegar o ovo Ovo, ovo, ovo Ovo, ovo Daqui da ponta Ai, Jesus Isso tá pesado Esse tá pesado O que será que é? Não sei Derrama Ai Eu fecho os olhos Não sei porquê Porque eu tô morrendo de medo O que é isso? Cola clear Que cola clear? É ovo? Cadê? Cadê? Abre, abre Abre a mão Abre a mão Ai não, senão eu vou estragar a minha slime Não, abre, abre Joga um pouco Ai, eu vou estragar Não, amostra pra galerinha Que é ovo Amostra Mas aí você vai ter que jogar no seu também Tá E se vai estragar a minha slime? Vai ficar fedendo Não tem problema não Depois eu toco a essência Então galerinha Ai Abre Ai, que fochou Eu falei jogar Mas não falei tudo Então a mamãe tirou o ovo Ovo Ovinho O cheiro do ovo já tá empecheando tudo aqui O meu gelado vai ficar fedorento Então eu vou Ó, você vai ter que pegar aquele ali Que você botou a mão nele Pega Esse Ela botou a mão Quero esse Não, esse Esse Eduarda Tá boa Leva esse pra sua casa Tá ovo Ai, tomara que seja ovo 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 Ah Cola Clear É cola clear? Ah Quando ela abriu os olhos Que eu vi branquinho caindo Eu falei Ovo Porque eu achei que era A Clara Não era Cola clear Tudo me pertence Tudo me pertence Então E mais isso também me pertence Olha Vai Duda Vai Duda Minha vez Pode ir escolhendo Que eu tô tirando aqui Tudo que me pertence Vai Um, dois, três E já Vou nesse que tá sozinha Coitada Ai meu Deus Agora eu não quero nem ver Vai maminha E tira lá do alto Igual eu fiz Ó Um Dois, três E Mas ninguém merece Meu slime Tem ovo Não Ai Por favor Um potinho Olha Meu ovo como é que tá Toma Te dou Eba Ai Ai pronto Pronto Mas glitter Isso tudo me pertence Então vai Te pertence Chega É meu Eu que tirei esse glitter Eu tirei esse glitter Vambora Tá bom Vai lá Dudinho Vamos lá Dudinho Que eu tô doida pra fazer Esse gelime com ovo Então eu quero Este Aqui Tá pesado Tá pesado? Cola Cola Verde Vai ficar verde Cocô Mas não tem problema Eu tenho slime gigantinha Sem graça E eu tenho slime Gente É verde limão Eu tenho slime Com ovo Ai Eu tenho slime Cheia de De cola Mamã Eu tenho slime Cheia de ovo Então Só tem dois 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 Eu vou nesse Vai nesse Vai Pega Quebra Quebra É Quebra Posso pegar o meu último Pra quebrar a gente juntas? Não Pode quebrar a gente juntas? Então Vamos quebrar nós duas juntas Pegamos Não sei qual tá leve Qual tá pesado Se tem outro ovo Se não tem Então Então bate aqui Vamos lá Vamos lá Um Dois Três E Já De cima Duda Que linda Eu ganhei Eu ganhei outro ovo Não acredito E eu ganhei Cola glitter vermelha Olha que linda Essa colinha Vou tirar tudo Porque tudo me pertence Como minha mãe diz Tudo sabe que me pertence Me pertence Me pertence Eu tenho Vamos misturar Dois Ovos Dentro do meu slime Dois Ovos Galerinha A gente vai misturar Ativar os slimes E a gente já volta Com os Dois Ofinhos Já temos A slime Já temos Não Você tem A sua slime Né Galerinha A minha Deu ponto Direitinho E a textura Ficou muito boa Só não ficou A cor Mas o glitter Deu toda uma Tcham Assim nela Isso Galerinha A minha A cor Ficou maravilhosa Olha Linda A textura Já Só que não dá Ponto de slime Ficou essa gosma Ó Posso enfiar a mão Pra eles só verem Como tá Aqui ó Olha isso Olha galerinha Ficou isso aqui E cheio d'água Aqui dentro Acho que o ovo Tá soltando Da gema Sei lá Olha Essa é a minha slime E essa é a minha A cor maravilhosa Com glitter Lindo Mas gosmenta E fedorenta Votem na minha Por favor Sabe por que você pegou isso? Porque você falou Da galinha Que não tomava banho Foi mesmo? Olha Se eu fosse vocês Eu votava no Hashtag Timi Roberta Que meu slime Tá com a cor linda Está Olha É um verde maravilhoso Ele não se abre Ele não se estica Ele não faz clique Ele não faz clique Ó Vamos ver se ele faz clique Ó Peraí 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 Não faz Se eu botando essa mão no ovo Ai Agora a massa Sai na sua Tá vendo Tudo que uma slime Não deve ser É a minha De fedorenta Fedorenta Não pode ser Olha como a minha Abre linda Olha como a minha Abre linda Então galerinha Esse foi o vídeo Ah E não se esqueçam de votar De votar nas slimes Isso Vote na Hashtag Timi Roberta Que está mais linda Olha Está perfeito Ou na Hashtag Timi As redes sociais Que ficam no início do vídeo Na caixa da descrição Do vídeo Um super beijo Para todos vocês Que assistem a Duda E tchau Tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau